Oi gente, tudo bem? Bom dia, tô com essa cara amada, né? Toda inchada e vou fazer receitinha hoje, gente. Eu não dei um nome, tipo, eu também não sei quem faz, se tem uma receita específica, se deu um nome. Mas basicamente é um arroz, que hoje eu vou usar o arroz de ontem mesmo. E você faz um buffet milanesa, cobre com presunto e queijo, coloca tudo na assadeira e vai no forno. Eu amo. Eu fiz uma vez em casa, mas não foi de receita não, me deu vontade, fiz e aí todo mundo amou. Então aí eu tento fazer, não direto, também se não me enjoa, né? Mas eu faço bastante. Só que por incrível que parece, faz tempo que eu não faço. Então eu resolvi fazer hoje. Hoje é sábado, hoje é 5, será? Sábado 5? É, sábado 5 porque é domingo 6. Isso mesmo. Então aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou usar. Ah, eu faço um molhinho de tomate também pra colocar assim, deixou bem pedaçudinho, bem delícia. Farinha, farinha de rosca e um ovo pra milanesa. É que tem presunto e queijo também pra gente colocar em cima depois. Tomate pra gente fazer um molhinho. Tomate eu vou até colocar aqui do lado de agafinha pra já fazer um molhinho. E carne. Ah, aqui eu ainda preciso cortar ela porque eu peguei uns bifões. É, colchão mole ângulos, tem um pouco mais de meio quilo, deu 23 e pouquinho. Então vamos lá, gente. Coloquei vocês assim meio torto, que ainda não chegou o meu tropezinho. Na verdade o Amazon comprou, só que ele comprou da China, ele falou super baratinho. Chegou no Rio de Janeiro, ficou um mês lá no Rio de Janeiro e não veio pra gente. Ou seja, esse não rolou. Aí a Shopee devolveu o dinheiro e aí ele comprou outro. Estamos esperando chegar. Deixa eu cortar aqui. E eu não vou temperar a carninha, tá? O bife. Eu vou temperar a farinha que eu vou empanar ele, tá, gente? Porque eu acho que quando você tempera com sal, as coisas não fica muito aquela casquinha crocante da milanesa, sabe? Pronto. Piquei uns bifinhos assim, ó, mais ou menos. Tem uma mão aberta, tá? Ficou um, dois, três, quatro, cinco bifes. Agora eu vou pegar a frigideira, vou colocar o óleo para já ir esquentando e já empana e já vai jogando a frigideira quente. Ó, gente, enquanto tá esquentando o óleo, já vou aproveitar e fazer o molhinho de tomate. Um alho. Um dente bem grande de alho. Vocês já acostumaram, né? Que eu amo alho. Todas as minhas receitas foram bastante alho. E aí eu não vou temperar o bife. Então a gente tem que fazer um molhinho bem temperado, bem gostoso. Se eu tivesse lembrado também, no arroz, eu compraria azeitona e milho também para pôr. Mas eu não lembrei. Ainda mais que é arroz, tipo, acho que é de ontem. Então ajuda também a tirar um pouco aquele gostinho de geladeira. Apesar que eu já ensinei vocês também a como que faz, né? Para deixar o arroz novo novamente. Então vou ter que fazer isto, né, gente? Ó, alho já foi lá, a panela já está aquecida. Eu vou picar aqui meus tomates. Vou picar eles bem pequenininhos, viu, gente? Eu vou picar e já mostro para vocês como que eu piquei. Vou colocar um pouquinho de azeite ali para ir fritando o meu alho. Ó, gente, piquei bem pequenininho, tá? Coloquei pimenta do reino, sal e um temperinho de carne da Zílio, que são temperinhos desidratados, tá? Tá soltando já o caldinho. Nós vamos deixar um pouco mais. Eu não quero que ele desmanche muito, mas também aqui ele está muito certinho, né? Aí está aqui, eu acho que já está bom a temperatura. Vamos fazer um que a gente vai descobrir como é que está a temperatura desse óleo. Farinha branca, farinha de rosca e eu coloquei mais um uvo, tá? Então estão dois ovos e um tiquinho só de leite, só para ele ficar mais molinho. Aqui na farinha branca eu vou colocar o sal e vou colocar pimenta do reino. Isso aqui vai temperar o nosso bifinho ali. Ó, peguei. Vou passar primeiro nessa farinha branca, que tem o temperinho. Tá vendo? Branquinho. Aí, com a outra mão, passa no ovo. Dois lados, bem passadinho. E aí, passa na farinha, tira a mão do ovo para ela não pegar na farinha. e passa na farinha de rosca. Cortadinho isso aqui com a farinha, para ficar bem grudadinho. Bem empanadinho e vamos para o óleo. Já vamos para o próximo, porque ali é bem rápido, gente. Seguindo... Coloco o papelzinho, tá, aqui. E aí eu pego mais um. Aqui. Dou uma secadinha na parte de cima, tá? Para tentar tirar um pouco do óleo, mas não adianta. Ele é uma receita mais gordurosinha mesmo. Ó, aqui tem um dentão de alho e uma colher grande de mangalinho, tá? Deixar ele dar uma leve fritadinha aqui nesse alho, porque ele é o que a gente vai retemperar o nosso arroz. Já coloquei o arroz aqui, tá? Para começar a esquentar também. Vou jogar aquele nosso manteiga com o alho. E vamos mexer, gente. Coloquei um pouquinho de sal, tá? E agora eu vou colocar meio copinho desse aqui de água. Ele ainda não está morninho, tá? Mas eu vou tampar. Deixar uns 5 minutinhos e já desligo, ó. Agora enquanto o arroz não chega, eu vou aproveitar e vou no bar aqui perto de casa pegar o refri. Oi! Vamos ver se eu aguento a cara dela deitada na minha cama. O que que foi, Sansa? Hum? A mãozinha. Tô te perturbando, amor. Oh, meu Deus. Ela comendo a galerinha de pouco o matinho dela que eu fiz aquela graminha de milho de pipoca. Postei lá no meu Instagram o vídeo fazendo, gente. Vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá ver. Não! Pode dormir, amor. Pode dormir. Aí coloquei aqui a máscara do imobiliário da minha irmã. E vamos lá. Então, refrigerante. Gente, choveu aqui a semana inteira. Então, olha aqui que coisa horrorosa. Teve que improvisar um baral aqui na garagem. Fiquem aí, cachorrinhos. Gente, eu vou ter que montar nesse tambolho porque eu não achei nenhuma dessas assadeiras aqui. Sei lá onde tá. Depois da mudança, a gente acha. Então, vamos à montagem. Ó, o arroz. Aqui o molhinho. Eu deixei o molhinho bem apimentadinho. A gente vai pegar e vai pôr aqui em cima. Olha que delícia. Agora nós vamos colocar, montar aqui em cima os nossos bifes. Delícia. Gente, eu lavei a mão, tá? Depois que eu fui buscar o refrigerante. Vamos encaixando eles aqui. Vai dar certinho. Ó. E, ó. Agora vamos colocar o presunto. Uma fatinha de presunto em cada um. Um. E agora o queijo. Olha aqui, gente, que delícia. A única coisa foi procurar agora o orégano. Não achei. Eu amo jogar o orégano agora aqui por cima. mas está no centro. Então agora ele vai para o forno que ele vai gratinar, derreter tudo certinho. Esse queijo fica bem delícia enquanto isso eu vou fazer uma saladinha. Ó, aqui tem dois limões cravo, né? Tem limão paipira. Sal. É... E um pouquinho de mostarda. Tá vendo? O fundinho aqui, ó. Eu vou mexer. E esse aqui vai ser o nosso tempero da salada, tá? A salada eu deixei deixei, não, né? Peguei um pouquinho da rúcula que a gente deixou ontem e cortei um pouco de couve também. Então hoje eu vou deixar pronto o molhinho da salada. É... E só esperar agora sair do forno e o mozão chegar. Preciso de achar o meu cunhado porque ele está ajudando a gente a fazer umas coisinhas aqui em casa. Então ele vai almoçar aqui com a gente também. Prontinho, gente. Acabou de sair do forno. A saladinha aqui também. Nosso potinho. Agora eu vou cortar aqui e vou colocar no pratinho pra vocês verem como que ficou delícia. e vou cortar aqui. Prontinho, gente, agora vamos almoçar.